Salve, salve! Você está no canal do Bicho Paulistano, eu sou Tomás Giroto e você está no quadro onde não tem meias verdades. É a minha opinião, é o famoso papo reto. Mas antes do vídeo começar eu já peço pra você deixar sua curtida e inscreva-se no canal se você já for inscrito, confira sua inscrição porque de vez em quando parece que dá uns bugs no YouTube, pelo menos acontece comigo então eu imagino que seja universal e não tem meio que uma explicação. Então dá uma olhadinha aí pra você continuar acompanhando nosso conteúdo e roda a vinheta. Mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora o bicho vai pegar. Bom, pois é pessoal, como eu disse esse quadro aqui ele não tem meias verdades, né? Então é a minha opinião, goste você ou não. Se você for uma pessoa muito radical, como muitas desses últimos tempos, você tem a opção de se desinscrever. Mas se você não for, tente pelo menos ouvir o que eu estou falando, refletir um pouquinho e ver se você absorve alguma coisinha, né? É sempre bom. Então vamos lá. O caso é o seguinte, está todo mundo falando sobre. Eu, no primeiro momento eu falei, putz, não estou com tempo. Aliás, vocês devem reparar que quem me segue há mais tempo tem percebido que eu não tenho feito vídeos há muito tempo. Só um decreto que eu me comprometi. É facinho de fazer toda sexta, né? O humor aí semanal. Mas vídeo mesmo que é bom, eu não tenho tido muito tempo. Mas é por duas coisas boas. Eu arremiei um prêmio, um trabalho que exige bastante de mim por questão de tempo. Então, por um motivo bom. E outro, vocês estão vendo aqui. Estamos num cenário novo, diferente. Mudança do meu escritório, pois é. Tivemos um up aqui, uma evolução. Então, agora, vocês estão ouvindo aí essa voz robótica do nosso querido Steve, o Loris, que também está aqui embaixo. Então, também aconteceu uma mudança, literalmente, aqui em casa, né? Então, por dois motivos bons. Então, logo mais que eu estiver mais alinhado, quando as coisas começarem a voltar a andar sozinhas, vou continuar fazendo vídeo. Mas esse eu não pude deixar de fazer. Aliás, também, não vai ter muita edição, não. Eu pretendo estar fazendo mais vídeos, só que eu não tenho tempo de ficar editando tanta coisa. Então, vai assim mesmo. Quem quiser saber a minha opinião, quem quiser saber um pouco mais do caso, assiste. E é isso aí. Caso do cachorro do Carrefour. Está todo mundo falando essa semana. Como eu disse, estava dizendo para vocês. Eu não pensava em fazer um vídeo sobre isso. Não só pela correria, mas também eu acho que não é tanto, assim, a minha área. Mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar de falar. E é até feio falar a palavra aproveitar. Mas, chegou num ponto em que essa situação, ela comoveu tantas pessoas, que, inclusive, o meu deputado eleito, Kim Kataguiri, já entrou com um pedido de lei que vai aumentar a punição para esse tipo de crime de crueldade contra os animais. E eu quero falar sobre isso. De onde vem essa crueldade aos animais? Como eu disse para vocês, aqui eu vou expor a minha opinião. E eu acho que é uma questão política mesmo a gente falar isso, porque a gente tem que mudar as leis de punição para isso. Por isso que eu citei aí, que eu fui representado, todo o meu deputado, eu acompanho quem eu elegi. Seja você a favor ou contra esse cara que eu falei, o Kim Kataguiri, do MDL. Seja você contra ou a favor desses caras. Eu acompanho, eu tenho contato direto com eles. E eu vejo eles fazendo alguma coisa. Até me surpreendeu, né? Nesse caso aí do cachorro. Não esperava que fosse tomar tamanha proporção. Chegou até neles que eles tomaram a atitude. Me representaram. Estou me sentindo representando. Nem começou o mandato do cara ainda, hein? A gente vai mudar muita coisa com a política ao longo desses anos que vão chegar agora. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu estou fazendo a minha parte, inclusive nos bastidores. Eu não gosto de falar nada até acontecer. Mas estamos tentando e fazendo a nossa parte. E trabalhando, trabalhando honestamente. espalhando a educação ambiental, o respeito, a conscientização pelos animais. Então, um caso desses não dá pra passar despercebido. E eu venho a falar pra vocês da onde eu acho que surge essa questão da crueldade aos animais. Eu acho que ela é muito uma questão banal. É visto como banal. Vista como banal, né? Como eu disse pra vocês, é botar o dedo na ferida mesmo. É a opinião mesmo. E eu vou aqui fazer uma confissão a vocês. Eu mesmo não vou dizer é um maltratei. Mas eu já fiz muita besteira com animais. Principalmente quando era criança. Por falta de conhecimento. Ou então, por humanizar os animais. Por achar que aquele animal, ele tinha que me entender. Porque eu estava falando uma língua. Então, já usei força com animais diversas vezes. Inclusive, com a Juliette. Que é um cachorro que... Eu tenho ela... Acho que há seis anos eu lembro de um caso que me marcou muito. Depois eu falei, caramba, né? A gente estava no churrasco aqui em casa. E, meu, num vacilo, ela roubou, acho que umas linguiças. Roubou muita coisa, cara. Se empanturrou. E aí eu ainda falei, putz, ela vai vomitar. Porque cachorro de cidade, cachorro de apartamento, não está acostumado a comer carne. Ainda mais embutido. Não faz bem nem pra gente. Imagina pra eles. Brincadeiras à parte, eu lembro que eu dei um baita de um tapão nela, porque na hora eu fiquei muito puto. E, cara, isso não resolve nada depois que você vai entendendo, estudando o comportamento animal. Aprendi muita coisa com o André Viana Decão, nosso querido Decão, adestrador. Isso não adianta nada. Então, você vai parando pra pensar, você vê até mesmo no histórico da família, em casos banais. O cachorro fez uma coisa errada. Ele levava, sim, o tabefe. Eu já vi isso acontecer aqui na minha casa. Isso por quê? Porque é uma coisa muito banal. As pessoas, elas acham que estão prontas pra ter o cachorro. E aí chega na hora H, de tipo, em vez de corrigir aquele comportamento de uma forma efetiva e sem agredir o animal, não, acha que é uma criança que bagunçou por falta de palmada, por falta de disciplina. e aí acaba se tornando uma coisa banal. Então, voltando agora à política, a gente tem que quebrar essa ideia de que consertar o cachorro com palmada, com repreensão, qualquer animal, na verdade, de que isso é uma verdade, de que isso funciona. Temos que desumanizar, lembrar que aquilo que você tem na sua casa, por mais que você ame, aliás, uma coisa que tá sentindo falta aqui. Juliette! Vem cá, Juliette! Vem cá, filha! Eu chamo de irmã, né? Vem cá, amor! Vem! Pode vir! Vem cá, garota! Vem cá, vem aparecer! Como é que eu vou falar de um cachorro, de amor canino, sem o meu exemplo vivo aqui? Pode vir, princesa! Ela não tá entendendo nada, cara! Tava dormindo, né? Vem aqui, garota! É, já falei de você no vídeo! Vem cá! Isso, minha princesa, né? Essa aqui é a Juliette! A Juliette nasceu, depois que um vizinho aqui pegou a mãe dela, ela teve várias crias, e aí, acho que eram sete, né? Nove, dois morreram, ficaram sete, e aí a gente adotou uma delas. O cachorro tava tão magro, que ele não imaginava que ela estava grávida na hora que a colheu, né? Bom, então, primeiro a gente tem que desbanalizar essa questão da agressão aos animais, e até mesmo, muitas vezes, as crianças. Eu não sou contra dar uma palmadinha se fez merda, eu acho que muitas vezes aprende, ou deixar se fuder. Você fala, não ponha o dedo aí! Ele fica zoando. Logicamente, eu não faço isso com meus alunos, eu digo isso, é importante falar, né? Eu dou aula, lógico que eu nunca vou expor um aluno a uma situação de perigo, muito menos vou bater. Mas eu digo, se um dia eu tiver um filho, ele, por exemplo, souber que não pode xingar uma pessoa na rua, vai lá e xinga. Porra, você vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça? Porra, aí tem que eu falar que eu tô igual o Bolsonaro, tá ok? Porra, já defendeu o MDL, hein? Ha, 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 ha! Porra, não. É brincadeira, né? Eu acho que, pelo menos, enérgico você tem que ser. Uma bronca, às vezes, até nos bichos. Até mesmo a Juliette mesmo. Tem vezes que o galo chega perto dela, não posso deixar. Tem que dar um empurrão nela, que aí os gantes começam a se estranhar. E aí, se eu deixar, pode sair sangue pros dois lados. Porque não penso que o galo, ele deixa barato não. Certo? Bom, e procurando encerrar o vídeo agora, voltando pra parte da política, eu acho que é muito válido aí a gente ter que lutar por esses direitos dos animais, mas isso vai muito além de ficar fazendo hashtag, de ficar postando textão, porque isso não traz o cachorro de volta, isso não faz com que essa realidade se torne menos cotidiana. Aliás, no dia que eu fiquei sabendo desse absurdo aí do cachorro, eu recebi uma mensagem de uma menina no Instagram me falando que em Osasco era impressionante, parecia que toda semana tinha um caso de maltrato lá. Então, nesse caso, ele repercutiu, ele ficou famoso, não é menos importante, meu. Cara, eu não vou nem ficar falando muito, porque só de imaginar uma fêmea, cara, eu tenho a Juliette aqui que... eu não tenho nem o que dizer por esse animal. É um bicho que nunca fez nada contra mim, eu já mostrei pra vocês o tamanho do canino. Se esse bicho quisesse, ele me matava, cara. Você tem noção disso? 34 quilos? Pega aqui na jugular um canino daqueles? Acabou. Desfigura a minha cara. Mas é um bicho que confia. É um bicho que... não tem explicação, cara. Uma fêmea igual a Juliette não tem explicação fazer o que fizeram com esse bicho. E só fizeram por causa da impunidade. Primeiro, por causa da banalização. E segundo, por causa dessa impunidade. Cadê a galera dos direitos humanos aí? Você acha que o pessoal que faz isso com o bicho, que transa com animais, que faz essas atrocidades, que pratica crueldades, expõe a internet, esse tipo de pessoa, você acha que ela vai fazer o que com uma criança? Você acha que ela vai fazer o que com outro ser humano indefeso, se tiver oportunidade? Então, cadê o pessoal aí do Paz e Amor? É muito bonito ficar fazendo o textão. Mas aí, o cara, o fascista que foi eleito aí, ele que foi fazer um projeto de lei. Ele que foi mudar alguma coisa efetivamente. Então, é muito bonito a gente ficar fazendo hashtag, textão. É maravilhoso. Mas não muda nada na realidade. Tem que levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Porque é muito bonito se indignar, etc. Eu mesmo, como disse a vocês, tento fazer a minha parte passando a informação e também, como eu disse a vocês, nos bastidores. Eu estou acompanhando quem eu levei pra lá. E você deveria fazer o mesmo. Certo? E se não levou ninguém, tem muita gente que tentou estragar muita coisa e não conseguiu. Então, se não levou ninguém, você tem que cobrar. Cobra mesmo. Mas não inventa mentira. Não inventa mentira que é feio e não adianta, né? Não adiantou, pelo menos. Então, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Essa questão do cachorro, ela vai muito além. Ela depende de você e depende de mim. Depende de nossas mudanças. Um outro cara que foi um dos primeiros a se prontificar, eu não botei nele porque eu já tinha outros candidatos, mas é um cara que eu seguia, sigo e também tenho contato e posso cobrar e sempre eu posso contar com ele. Delegado Bruno Lima, esse cara sim faz alguma coisa pelos animais. Porque, cara, olha, eu não tenho nada contra a Luísa Mel, apesar do vídeo ter no meu canal que mandou já uma certa polêmica. Eu reconheço a importância dela, mas eu vou ser bem sincero. dói no Brasil. Eu estava vindo outro dia lá, o pessoal... Acho que era um programa Pânico na rádio, um programa que tem uma puta audiência. No Dia dos Animais, a gente tem como porta-voz Luísa Mel. Isso me dói. Então, delegado Bruno Lima, sigam esse cara, esse cara luta e faz a diferença pela causa animal. Ele está lá na rua expondo a cara dele com coragem, se expondo a levar tiro de traficante de bicho, se expondo a se fuder aí. Então, é esse o meu recado. Siga esse cara também, me siga no Instagram para não perder nada que eu faço, acompanho meu dia a dia também com os animais. Eu não sou esse cara revoltado, apesar desse vídeo ser um vídeo de revolta. E é isso aí. Eu espero que você não deixe de me seguir por nenhum fanatismo político, afinal, o fanatismo é uma das piores coisas que existem. Como exemplo, temos aí o jogo do Boca Juniors e River Plate, o maior jogo da história, que foi adiado porque quase mataram os jogadores lá do Boca Juniors antes da torcida organizada. Então, cara, fanatismo é uma merda. Apoie ideias, não pessoas, tá certo? Então, se você gostou, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida para apoiar o meu trabalho, que isso é muito importante, o YouTube não me dá nada de dinheiro por enquanto. E também, verifique sua inscrição, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E acompanhe também a Liga Animal, que é essa turma maravilhosa aqui, da qual eu faço parte com muito orgulho e também leva muita informação animal nas redes sociais, tá certo? Eu sou Tomás Giroto e o bicho vai pegar! e o bicho vai pegar! E aí e o bicho vai pegar! e o bicho vai pegar! e o bicho vai pegar!